Olá, boa noite. Boa noite. A China suspendeu hoje o embargo à carne bovina do Brasil. O anúncio feito pelo Ministério da Agricultura confirmou a expectativa da ministra Tereza Cristina. O setor comemora e prevê aumento nas vendas. O Brasil comemora o fim do embargo da China à carne bovina produzida no Brasil. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A China havia suspendido as exportações da carne brasileira no começo de setembro, após o país relatar dois casos atípicos da doença da vaca louca. A nota publicada nesta quarta-feira diz que o fim do embargo é resultado positivo da estreita coordenação do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores, tanto no Brasil quanto em Pequim, e decorre também do diálogo com autoridades chinesas mantido desde o primeiro momento. Mesmo com o embargo de cerca de três meses, a China comprou mais de 3,8 bilhões de dólares de carne brasileira ao longo do ano, o que totaliza 46% das vendas globais, segundo o Ministério da Agricultura. Para a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, o período de embargo trouxe perdas significativas. O prejuízo para o setor só não foi maior porque as vendas foram expandidas para outros mercados. Nos últimos três meses, a queda em termos de volume foi de cerca de 130 mil toneladas. A gente acabou aumentando as nossas vendas para outros países, Estados Unidos, Chile e outros, mas só se a gente pegando os três principais países que aumentaram, os maiores aumentos que a gente teve de compras de outros destinos, isso deu cerca de 30 e poucos, menos de 31 mil toneladas. Então não compensa essa perda muito grande que teve. Se a gente olhar o acumulado do ano, a China veio comprando mais do Brasil, então o que compensou um pouco essa queda dos últimos três meses. houve uma queda de janeiro a novembro de 7% em termos de volume e um crescimento de 8% em termos de valor. Aí pode perguntar, achar estranho que teve esse crescimento de valor, mas é porque se a gente comparar setembro e agosto especificamente e julho também, o aumento que teve no valor das exportações para a China de carne bovina foi muito grande. Então isso acabou compensando um pouco essa queda que teve agora nos últimos meses. A CNA também acredita que para os próximos meses o preço da rouba do boi gordo deve aumentar para atender a demanda da China. A Frente Parlamentar da Agropecuária emitiu nota onde agradece o empenho da ministra Tereza Cristina e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, pelo trabalho para a retomada das exportações da carne bovina brasileira. Diz ainda que a Organização Internacional que acompanha a saúde animal reafirmou o status brasileiro de confiabilidade.